Quem souber, me ajude. É um louvor muito conhecido, muito fácil. Ergue agora a cabeça Não fique triste Por que parar com o seu assim? Até disse Deus que esqueceu Mas Ele não me esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou teu casamento Repreendendo o morador É que agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória Mas sua bênção já chegou Se você cair, Ele te levanta Se não te chora, Ele te consola Enquanto o pedido Ele te interessa Ele é o Deus de ontem e me adora E claro que você é o Deus de ontem e me adora Mas é a vitória que Deus te mandou Se você cair, Ele 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 te mandou